Amanhã ele vai tomar uns chopes, então. Ai, chopes veio pouco. Quanto que veio? 60 litros. É pouco? É pouco? Mas pra quanta gente? Pra nós aqui, é lógico que é pouco. Já viu uns 150 e 300 litros. Você não gosta que eu tomo? A caixinha de cerveja que você puseram lá no fundo? A caixinha de cerveja? Ele já bebeu tudo. Ele e o Caio bebeu tudo já. Amanhã ele vai tomar uns chopes, então. Ai, chopes veio pouco. Quanto que veio? 60 litros. É pouco? É pouco? Mas pra quanta gente? Pra nós aqui, é lógico que é pouco. Já viu uns 150 e 300 litros. O Caio, o Caio. Os de bunda pra mim. Meu Deus. Vamos, vem aqui pra vocês verem. Vem aqui. Vamos lá, vem isso aí, Natália. Ai, meu Deus. Não tem jeito não. É 300 litros. 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 300 litros. É 300 litros.